Mas que café cheiroso Eu tenho uma vizinha que é louca demais Se eu lhe contar você cai para trás Fui convidado pela mesma vizinha Pra tomar café passado na calcinha Fui convidado, experimentei Gostei, amei, adorei Só tomo café passado na calcinha É mais gostoso, é taraminha Eu conheço o cheiro desse café Ele foi passado na calcinha Minha vizinha é louca demais Ela faz o café que ninguém faz Fiquei amado pela minha vizinha Já tomei esse café que foi passado na calcinha Minha vizinha é louca demais Ela faz o café que ninguém faz Fiquei amado pela minha vizinha Já tomei esse café que foi passado na calcinha Mas que café cheiroso, gostoso demais Nesse café, minha vizinha, quem faz? Eu tenho uma vizinha que ela é louca demais Se eu lhe contar, você cai para trás Mas que café cheiroso, gostoso demais Nesse café, minha vizinha, quem faz? Eu tenho uma vizinha que ela é louca demais Se eu lhe contar, você cai para trás Fui convidado pela mesma vizinha Pra tomar café, passado na calcinha Fui convidado, experimentei Gostei, amei, adorei Só tomo café, passado na calcinha É mais gostoso, é taraminha Eu conheço o cheiro desse café Ele foi passado na calcinha Minha vizinha é louca demais Ela faz um café que ninguém faz Fiquei gamado pela minha vizinha Já tomei esse café que foi passado na calcinha Minha vizinha é louca demais Ela faz um café que ninguém faz Fiquei gamado pela minha vizinha Já tomei esse café que foi passado na calcinha Música Obrigado.